Por favor, já toma assento, Wagner Ribeiro. Vou convidar a Cláudia também, Cláudia Diani, da Agência Nacional de Águas. Estamos próximos do fim do nosso primeiro dia. Vamos para mais um ciclo, uma rodada de perguntas. E, logo na sequência, a Carla, que é daqui da Organização dos Cursos, vai explicar os procedimentos para o Prêmio de Jornalismo Ambiental. Mas vamos partir, primeiramente, para as rodadas. Mais uma vez, é só levantar a mão. O Carlos Bocuí teve que ir voar para Brasília. Já temos ali duas perguntas. O Carlos Bocuí teve que ir para Brasília. Como ele falou para vocês, ele é do Conselho, do Conama. Então, provavelmente, alguma boa discussão lá em Brasília, ele vai representando a sociedade civil. Por favor, novamente, levantem as mãos para levar o microfone. Aqui, por favor, aqui à direita. E tem outro ali na outra ponta, mas outras aqui. Vamos começar? Oi? Já tem aqui, perdão. Depois ali a gente... Na verdade, a minha pergunta era para o Carlos, mas eu acho que vocês podem comentar alguma coisa a respeito. O gás de xisto já é uma tendência, no Brasil, em termos de energia. Teve o último leilão, o 11º, vários blocos. Isso foi sucesso. E essa tecnologia tem dois problemas em relação à água, especificamente. O uso excessivo de água no processo do fraturamento hidráulico. O modelo, como é feito, já gasta muita água. Além disso, o risco de que bacias hidrográficas se contaminem também nesse processo. Queria saber se a Ana tem algum tipo de interferência em relação a isso, tem trabalhado em relação a isso. E a opinião dos dois, o que a gente pode fazer, se esse processo é realmente assim tão perigoso, porque também existem muitos estudos que dizem que não é assim, que a coisa está se desenvolvendo, que tudo vai melhorar, fique tranquilo, etc. Queria saber isso. Fernanda, a gente recebeu algumas demandas já com relação ao gás de xisto. Não está sendo tratado no âmbito da Agência Nacional de Águas, até porque nunca houve nenhum pedido de licença para essa atividade ainda. Exatamente. Mas eu acho que tem grupos de trabalho estudando, sim. No momento em que isso for regulamentado, que houver as técnicas para fazer a extração, e se houver necessidade de pedir a licença, tudo isso vai ser considerado, evidentemente. Mas o que eu posso dizer, isso ainda não chegou, ainda não existe consenso, pelo menos na agência, de como é que a gente vai lidar com isso, porque é ainda muito incipiente, mas eu acho que chega logo. Por outro lado, o que acontece é que, às vezes, lá na Agência Nacional de Águas, nós já trabalhamos com alguns setores que eram muito hidrodemandantes e que teve resultado, trabalhando com orientação mesmo, porque, na hora de você dar a licença, você não vai negar uma licença para uma atividade econômica porque ela é hidrodemandante. Você vai ver se ela se adapta àquela bacia. O trabalho é você orientar e desenvolver modelos para que aquela atividade use menos água. Por exemplo, usinas de álcool. Agora, a produção de etanol é bastante hidrodemandante. E reduziu muito com orientação. alumínio, bebidas, vidro, não sei se teve, não lembro, mas também usa muito, mas eu não sei se teve resultado. Estou te citando as que realmente reduziram muito. A indústria de bebida, por exemplo, 90% é água. Estou chutando 90%, não sei se é 90%, mas é água. E diminuiu muito o uso de água. Tinha uns cálculos para fazer um litro de cerveja, o quanto de água que era necessário. E eles reduziram uma quantidade enorme. Eu acho que vai acontecer isso. Se realmente for liberada, for regulamentada essa atividade, vai ter que seguir as regras. Não vai ser negada a licença porque ela usa muita água, mas se contaminar, sim. Tem um movimento, só rapidinho, inclusive a última série especial de reportagens que eu fiz para a Rádio, para a Semana da Água, é justamente de bons usos e exemplos diferentes de uso pelas empresas da água. E justamente a Ambev anunciou, a Ambev adota bacias. Ela já partiu para uma outra iniciativa, que é adotar na base. Ou seja, patrocina, financia, ONGs que cuidem da bacia com reflorestamento, com trabalhos, enfim, para evitar a poluição daquela bacia, já que sua principal matéria-prima é a água. Bom, Fernando, eu agradeço muito essa pergunta, porque eu vou dar a minha opinião com muita objetividade. Eu considero a estação de gás de xisto um retrocesso. Primeiro, porque está, de novo, voltando para uma matriz energética não renovável, baseada no carvão. Segundo, porque, além disso, está contaminando, concretamente, como já vários estudos nos Estados Unidos mostrando, os corpos d'água, especialmente, porque o corpo d'água não é só o caudal, tem a água subterrânea, tem o lençol freático também. Eu diria, por que países como França e Bélgica proibiram o uso dessa técnica? E eu acredito que o Brasil está tomando, aliás, não só nesse aspecto, nós estamos assistindo um retrocesso grave das questões ambientais no nosso país e promovendo leilões, sem nenhuma discussão aberta com a sociedade brasileira acerca de o que fazer, como licenciar, se é que é necessário, inclusive, licenciar esse tipo de empreendimento no Brasil. Do meu ponto de vista, é um retrocesso também, porque nós, com isso, vamos deixar de estimular a produção de fontes de energia alternativas, que são, na verdade, as renováveis. Então, sou veementemente contra esse tipo de extração e vou recomendar que você assista um documentário chamado Gasland, não sei se já tiver a chance de te ver, enfim, mostrando as implicações seríssimas. Gente que criava gado nos Estados Unidos da América, o gado morrendo porque começou a tomar água contaminada, o cidadão que até brinca, agora a água da minha casa sai quente, quer ver como ele faz? Ele liga lá, abre a torneira, acende um palito de fósforo e sai uma chama, então a água fica aquecida, só que ele não pode tomar mais aquela água. Sempre que se conversa com essas pessoas, não, eles agregam algumas substâncias químicas. Pois bem, quais são? Eles não abrem. Dizem que com uma manta de concreto de 30 centímetros vai resolver. Isso se fala para Chorume há alguns milhões de anos e nunca resolveu. Então, acredito que no Brasil, nós estamos retrocedendo em promover esses leisões e a sociedade brasileira não está debatendo, não está sendo informada adequadamente sobre essa questão. Só complementando, a gente tem programas, a gente, eu digo Brasil, o mundo inteiro de despoluição de rio, que já é difícil. Despoluir água subterrânea é quase impossível, é muito difícil. Então, é um assunto para acompanhar com muita seriedade mesmo. Vamos seguindo para a próxima. Boa tarde. Michel aqui, da Unifev, Votoporanga. O Wagner falou sobre a qualidade da água e a Cláudia falou sobre a quantidade da água. Os dois... Nós combinamos. Isso. Bom, eu queria saber qual é a qualidade da água no Brasil. Porque, no mês de janeiro, eu estive no Piauí pelo Projeto Rondon e lá o Ministério da Defesa dizia não consuma a água que a população consome. Nós tínhamos que esperar um galão de 20 litros de água para consumir água que vinha de 100 quilômetros de distância e não podia consumir a água que aqueles moradores consumiam. qual é a qualidade da água hoje no Brasil? Essa é a pergunta. A gente faz um levantamento. A gente tem um relatório anual lá na ANA sobre a conjuntura dos recursos hídricos no Brasil. O próximo deve sair em julho, que ali mostra o estado da arte da água no Brasil. E um dos capítulos é a qualidade da água. Tem várias formas de falar sobre a qualidade da água. Se você pegar a água do Brasil como se fosse um grande caldeirão, juntar tudo e mexer... Isso, lógico, que não é essa a realidade. Você vai ter 76% de água boa. É bastante confortável. Esse levantamento tem que ser feito. Ele é feito. Então, 76% da água nas bacias hidrográficas do Brasil é boa. Mas, se você fizer um recorte nessas regiões metropolitanas, aí 32% é péssima. Então, depende do recorte. Você tem que fazer a análise geral, mas tem que fazer a análise também local. O SOS Mata Atlântica divulga todo ano também um levantamento, que eu não lembro agora o número deles de cabeça, mas que dá um resultado ainda pior. Por quê? Porque eles acompanham, eles fazem um recorte ainda mais focado de corpos hídricos que já estão altamente contaminados há muito tempo nas regiões metropolitanas, e eles mostram sempre que não tem havido melhora. Então, a melhora, quando há, é sutil. Então, se você considerar as regiões metropolitanas, 32% é ruim e 30% regular. Mas, se você considerar o Brasil inteiro, se a gente juntar tudo, aí é bom. E aquilo que a gente já falou aqui no momento, principalmente por causa da... É muito incipiente ainda o tratamento de água no Brasil. A gente recolhe cerca de 50% e trata pouco mais de 30%. O resto é lançado em natura nos copos d'água. Então, ainda tem muito para caminhar. Eu acredito que ela foi muito feliz na resposta. Eu só queria lembrar que o enquadramento da qualidade da água é uma das atribuições definidas pela Política Nacional dos Recursos Hídricos, a famosa Lei de 97 que ela citou. E aí você tem, realmente, em algumas áreas, água de péssima qualidade, como ela lembrou muito bem. Então, é claro que nós temos muita água disponível, mas água, como ela mostrou bem, 70% está na Bacia Amazônica, onde você tem em torno de 20% da população brasileira. E onde precisamos mesmo de água de qualidade, que são as regiões metropolitanas, nós temos uma situação realmente bastante crítica. Só para dar o exemplo de São Paulo, mas você pegar Campinas, pegar São José dos Campos, Baixada Santista e a região de Sorocaba, que é abordada hoje a tal da macrometrópole, nós temos uma situação bastante preocupante hoje, em termos de qualidade de água. Oi, boa tarde. Aqui. Meu nome é Raíssa, eu sou do curso Foca Econômico aqui do Estadão, venho do Nordeste e a minha região passa hoje por uma das piores secas dos últimos 50 anos, ao mesmo tempo que a gente tem uma obra faraônica que se arrasta, que começou com um orçamento de 2,5 bilhões e hoje essa transposição do Rio de São Francisco já está em mais de 8 bilhões. Queria saber de Wagner qual é a opinião dele sobre a transposição de São Francisco e como é que ele vê as críticas em relação ao uso dessas obras para beneficiar a gente que trabalha com agricultura irrigada, grandes indústrias, grandes empreiteiras, quem trabalha com cultivo de camarão. E, para a Cláudia, eu queria saber como é que anda o anúncio que Dilma fez, acho que foi em abril, em abril ou maio, durante a reunião de deliberação da Sudene, em Fortaleza, dizendo que a Ana estava incumbida de elaborar projetos para ver como é que ia ficar o uso e a oferta e o uso de água em regiões que têm municípios em situação crítica, em situação de emergência. Queria saber quando é que isso deve sair do papel, como é que ficou. Posso começar, então? Agradeço, Raíssa, essa pergunta. Veja, acredito que o grande problema da água do Nordeste, nós sabemos que não é exatamente a falta de chuva, em que pese temos agora um ciclo mais longo, mais acentuado, que, de alguma forma, confirma os cenários de eventos extremos mais agudos, como aponta o IPCC, e já relacionando um tema fundamental, que é a água e mudança climática. Mas eu diria que o grande debate que não está sendo feito é para que uso daremos a água que está no semiárido, no destino? E lá chove, em média, 600 milímetros por ano, que é três vezes o que chove em Israel, por exemplo. Então, na verdade, o problema é de gestão da água e o que fazer com a água. Se você está pensando no modelo de aquele famoso adobrado, a Petrolina e Juazeiro, ali na região, Pernambuco divisa com Bahia, e ali implementar uma agricultura altamente intensiva em consumo de água, não vai ter água que seja suficiente. A pergunta é, essa é a missão, essa é a vocação, essa é a inserção que queremos para o Nordeste brasileiro, exportar fruta para a Europa, mas fruta intensiva em água? Por que nós não podemos... Me permitam lembrar o exemplo do açaí. Vocês devem gostar de açaí, eu pessoalmente gosto muito de açaí. O açaí entrou na vida cotidiana de muitos de nós, virou uma... E era um alimento consumido lá pelos caboclos amazônicos, ninguém valorizava muito. Será que a fantástica e rica caatinga brasileira não oferece frutas com a sua especificidade regional, ou seja, uma fruta absolutamente adequada às condições hídricas da região, para que nós possamos ali sim ter uma fonte de geração de riqueza? Por que temos que plantar e cultivar mamão e melão para exportar para a Europa? Essa é a pergunta central. E eu diria que, por exemplo, o caju, que é uma fruta maravilhosa, que tem uma castanha também maravilhosa, é absolutamente abundante, inclusive em ambientes semiados. Você da região deve saber mais do que eu, inclusive. Então, a pergunta é, o que vamos fazer com essa água? E aí, eu tive debate já com alto escalão do Ministério da Integração Nacional, que é quem está tocando a obra de São Francisco, e, do meu ponto de vista, eles erraram enormemente com essa obra. E não sou só eu que estou dizendo, eu estou em excelente companhia nessa hora, eu sou um simples mortal, mas aí estava dizendo, contra a transposição, o pessoal desabissável, infelizmente falecido no ano passado, o pessoal do Rebouças, infelizmente também já falecido, inclusive o pessoal do Rebouças, pernambucano, o pessoal Suassuna, lá da Fundação Joaquim Nabuco, Felizmente Vivo, também conta. Por que todo esse couro conta? Porque, na verdade, são construídos, estão sendo construídos dois canais ao ar livre, a própria Agência Nacional da Água se posicionou várias vezes, às vezes mais claramente, às vezes não tão claramente, mas subentendendo com o que não é a prova obra, esses dois canais vão perder, da ordem de 5% a 6% da água por evaporação. Então, além de você estar desviando a água, você está tendo uma perda. E qual é o grande destino dessa água? A água, pelo menos de um dos canais, é perenizar o abastecimento do açude do Castanhão, que foi uma grande obra do Ciro Gomes, para abastecer Fortaleza. Com qual finalidade? Industrialização de Fortaleza. A pergunta é, precisamos que Fortaleza seja industrializada? Hoje ela não se insere de maneira muito importante no país, como foco de tratação turística, de eventos, inclusive, de turismo internacional? Então, a pergunta é, para que essa água no Nordeste? Eu diria que o outro programa que o governo brasileiro desenvolve, que é um dos programas de Milhão de Cisternas, ele é bastante importante, a Ana, ela deve falar bastante sobre isso, muito mais do que eu, deve ter informações mais precisas, mas esse sim é um programa adequado, porque consiste em captura da água da chuva, uma chuva que não é a chuva que ocorre aqui no Sul-Sudeste, não tem, portanto, chuva ácida, é uma outra chuva, e que permite, sim, que a população, com básicos cuidados bem elementares, consiga ter uma água de qualidade para reproduzir um estilo de vida sertanejo. Essa é a questão. Agora, se você quer usar água para a importação de água, para depois você exportar fruta para a Europa, realmente não vai ter água suficiente. O Aziz falava que esses são os maiores crimes ambientais que ele viu em vida. Desculpe se eu me estendi um pouquinho, mas esse tema realmente exige esse tipo de discussão. Maravilhoso. Claudinha, antes de você responder, eu só queria me despedir de vocês. Amanhã eu volto, eu vou ser a mediadora até o final, e eu tenho uma entrevista, senão a pessoa vai ficar me esperando. Eu fico aqui, quem tiver a oportunidade, lógico, de maneira organizada, as duas emissoras ficam no andar aqui de cima, acho que depois, mas a gente organiza ao longo da semana para quem tiver interesse, mas eu fico por lá. Amanhã a gente se encontra. Obrigada, obrigada, pessoal. Daqui a pouco eu volto. Por favor, Claudinha. Raíssa, né? Você tem uma série de iniciativas com relação a planejamentos sendo adotadas, principalmente nos últimos anos, no Senado, no Semadem, com relação ao monitoramento, eventos críticos. Eu acho que você está se referindo ao Atlas de Vulnerabilidade, que é uma das incumbências da Ana. Porque são dois mapeamentos que estão sendo feitos. Um sobre inundações, que é o que a Ana está fazendo, e um outro, que é o Ministério da Integração que está conduzindo, que fala dos deslizamentos. É um tipo diferente de levantamento. Então, eu não sei quando o Ministério da Integração vai ficar pronto, mas esse vai mostrar quais são as áreas no Brasil que são vulneráveis a deslizamentos. Aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, aquela tragédia. Aquilo é um deslizamento. A inundação, às vezes, é menos trágica. Não quer dizer que ela não cause perdas econômicas e até vidas humanas. Mas é quando o rio transborda. Esse levantamento é a Ana que está fazendo, que é o mapa de vulnerabilidade a inundações. Vai ser muito importante, quando a gente tiver isso, que a gente vai poder mapear todas as áreas que estão vulneráveis. Ele deve ficar pronto e está sendo feito. Boa parte já está concluída, mas eu acho que o lançamento vai ser feito só quando tiver todo o Brasil mapeado. Provavelmente, como a presidente falou sobre esse levantamento, não sei se o lançamento será feito através dela. Mas a previsão é outubro. Além disso, também tem o Plano Nacional de Segurança Hídrica. Mas esse já é um pouco mais incipiente. Mas também vai ser um mapeamento de todas as necessidades para garantir a oferta hídrica. Isso ainda já está em fase de edital. Mas eu acho que você está falando de vulnerabilidade que já está quase pronto. E isso eu queria até falar para vocês como fonte de informação. Esse mapa que vai ficar pronto, quando tiver, vai estar no site da Ana. O Conjuntura, que eu falei, que é um levantamento que vai falar sobre toda a gestão no Brasil. Todo ano é feito esse levantamento, desde 2009. Qualidade da água, oferta, demanda. Então, vocês podem consultar. Às vezes, a imprensa fala sobre o relatório no dia que ele sai. Mas ele é desse tamanho, tem tanta pauta, ele tem muita coisa para prescutar e achar ali dentro. Quem tem mais perguntas? Pessoal, vamos só lembrando, vamos tentar fazer a pergunta de forma objetiva para a gente conseguir que mais gente pergunte. Então, por favor. Pode prosseguir? Aí atrás? Só um minutinho, por favor. Boa tarde, meu nome é Sirlene, eu sou do curso de foco econômico aqui da casa. Eu queria pegar o gancho do que o Wagner falou e retomando um pouco do que o Buqui também mencionou a respeito da exportação da água. De que maneira isso interfere no desenvolvimento econômico dos países? Veja, posso comentar? Sim, por favor. Nós temos duas somas clássicas de exportação da água. Uma é a água engarrafada. Outro dia um colega disse que estava em um congresso e foi tomar um copinho de água e quando ele viu era produzida no Brasil. Tudo escrito em inglês. Eu falei, podia ter me trazido a garrafinha que ia usar nas minhas aulas de exemplo. Ele não trouxe, perdi o exemplo. E a outra é a chamada água virtual, que é a água necessária, água contida, que na verdade alguns pesquisadores já estão chamando de água consumida para a produção de qualquer produto que é comercializado. E aí você tem que pensar que o Brasil hoje é um grande exportador de commodities, basicamente soja, em menor escala nós temos ainda os produtos derivados da cana, seja açúcar, seja o etanol. E mesmo no caso dos minérios, ainda usam muita água para lavar o minério. O nosso grande beneficiamento é lavar o minério e exportar. Então, na verdade, estamos exportando água. E essa água não está sendo contabilizada, infelizmente. Então, realmente é preciso sim precificar esse custo de extração e de agregação da água nesse produto que acaba sendo comercializado. Infelizmente, isso não tem sido considerado, até porque oneraria certamente os produtos, talvez perdesse um pouco de competitividade. Mas é o uso do nosso capital natural para exportação de produtos altamente intensivos em água. Pessoal, eu acho que a gente vai ter... A gente começou com um pouquinho de atraso, acho que hoje a gente vai ter que resumir, fazer mais uma questão só. Então, por favor, a última pergunta. Oi, eu sou a Fabiana, sou da Universidade da Unisul, do sul de Santa Catarina. E eu gostaria de saber um pouquinho de vocês sobre essa importância da... Pode ser até simples, mas eu acho que é uma das coisas mais importantes da gente trabalhar com a conscientização e a informação em sala de aula, principalmente com as nossas crianças e os adolescentes. Então, eu gostaria de saber de vocês o que dá para fazer para informar mais, porque eu acho que o meio ambiente só está do jeito que está, pelas atitudes humanas. Então, eu acho que de nada adianta a gente trabalhar com coisas complexas se a gente não focar nas atitudes simples e, principalmente, com as crianças. Então, eu gostaria de saber sobre vocês um pouquinho dessa ideia, dessa questão. Obrigada. Esquei seu nome. É a Fabiana. Fabiana. Vou ser rápida, prometo. Isso é fundamental. E, como jornalistas, nós somos também educadores. Então, eu posso citar como exemplo um trabalho que a gente fez e que foi uma das coisas mais gostosas que a gente fez na ANA, que é um programa que chamava O Caminho das Águas. E foi uma cooperação que nós tínhamos, inclusive, o apoio da Fundação Roberto Marinho, na época, que era de formar professores de escola pública, de ensino fundamental, e desenvolvemos um material didático para que os professores pudessem introduzir esse tema nas escolas e replicar. Às vezes, a gente sente que está transportando água na peneira, porque é tanta coisa que tem para fazer, muita gente para conscientizar, muita mensagem para passar, e é difícil. Mas são iniciativas como essa, que eu acho que não só o Poder Público, como os jornais, como o Estado de São Paulo está fazendo aqui agora, isso é maravilhoso. e todo mundo tem que fazer um pouco, porque é muita mensagem, é muita gente. Eu concordo com o que a Cláudia apresentou e diria o seguinte, Fabiana, é necessário, sim, primeiro pautar esse assunto na grande imprensa, acho que o Estadão está realmente de parabéns em fazer isso, mas já é bom que se diga, é um tema tradicional no Grupo Estado, não por acaso, eu estou lá na rádio também comentando, graças ao convite da Paulina. Também é importante dizer o seguinte, que todo e qualquer trabalho que a gente faz com a educação, ele às vezes é destruído com dois segundos de propaganda. Ontem, por exemplo, um importante jogador de futebol, só ele chegando em Barcelona, ele vendeu alguns milhões, algumas centenas de milhares de camisetas. Bacana para ele, vai ganhar mais alguns milhões de euros por ano. Mas a pergunta, é necessário agora, você tem a sua camisa do Prime X, agora chegou o fulano, então você vai mudar a camiseta, porque agora você vai ter que escrever o nome de outro cara atrás. Pode ser um exemplo meio bobo, mas não é. Na verdade, esse estilo de vida consumista absurdo, que contamina as crianças desde o início, isso tem que ser consumido, tem que ser debatido e evitado. E, na verdade, é difícil, porque eu tenho um envolvimento grande com a escola, tenho material didático, de geografia para ensino fundamental, e quando a gente vai conversar com os colegas do professor, falam, fizemos isso, foi super legal, a criança se estimulou, tem coisas muito legais para fazer, só para dar uma sugestão, acompanhar o consumo de água, de uma família por três meses, por exemplo, e comparar de uma criança com a talista. Enfim, há uma série de atividades que já são aí consolidadas e que ajudam muito a criança a tomar consciência. Mas tudo isso vai por terra, quando ele chega em casa e fala assim, pai, eu quero trocar o videogame, agora eu quero a camiseta X, ainda que ele tenha uma camiseta absolutamente em condição de uso. Então, realmente, às vezes, é enxugar gelo. Mas nós temos que insistir, o trocadilho ficou bom, enxugar gelo falando de água ficou excelente, mas, na verdade, se trata realmente de insistir que nós não devemos formar consumidores, mas sim cidadãos. Esse é o grande desafio, e aí a imprensa tem um papel fundamental. Vocês são um grande veículo de transformação, porque levam a informação, e a capilaridade de um texto de vocês, vocês não têm noção, ainda mais agora com a internet, onde é que isso chega. E como chega. É algo realmente extraordinário. Muito obrigada, Wagner. Obrigada, Cláudia. Em nome do Estadão. Pode fazer umas considerações finais? Agradeço, sim. Vamos para as considerações finais. Eu não vou falar de água, não. Eu só queria dar uma mensagem para vocês de incentivo, porque há 20 anos eu estava aí no lugar de vocês, e eu estou achando muito legal, um privilégio agradecer ao Grupo Estado esse convite. Quando eu estava vindo para cá, eu me lembrei de uma coisa. Gente, eu me lembrei vindo para cá. Eu tinha apagado totalmente da minha memória. Mas eu lembro quando eu estava no primeiro dia da Semana Estado de Jornalismo, aí eu levantei a mão e fiz uma pergunta. Tinha um cara aqui do MIT. E aí eu fiz uma pergunta, todo mundo riu de mim. Eu fiquei com uma vergonha. Sabe aquela pergunta bem ingênua? Todo mundo caiu na gargalhada. E eu fiquei super chateada. Os amigos foram lá me consolar. E eu achei tão gostoso lembrar disso. Hoje foi, poxa, que legal. Hoje eu vou lá poder dar a minha mensagem para eles. Então, é isso que eu queria dar para vocês, uma mensagem de incentivo. Perguntei muito. Estou morrendo de inveja, que vocês vão ficar aqui a semana inteira ouvindo cada coisa legal. E eu tenho que ir embora hoje. Então, para mim, é um prazer estar aqui. Depois eu tenho aqui os meus contatos, o que vocês precisarem. Eu vou adorar ajudar. Nós temos o Prêmio ANA na Agência Nacional de Águas. E tem a categoria Imprensa. No ano passado, a gente teve 370 inscrições. Quase 200 eram imprensa. Então, façam matérias e inscrevam. Muito obrigada, gente. Só um segundo. Eu queria passar para vocês o tema do prêmio desse ano. Então, o tema é Boas Práticas de Sustentabilidade. Para participar do prêmio tem que... Tem que... Olha só, puxando a sardinha para o lado dela. Não. É um pouco mais geral. Pode ser uma boa prática de água. Então, a gente vai amanhã, quando vocês chegarem, já vai ter quantos caracteres? São 3 mil caracteres. Só. É bem curtinho. Não dá para muito. Mas, assim, gente, tamanho pouco não quer dizer ouvir pouca fonte. É o clássico. E, assim, quando a gente fala de prêmio, a gente está falando de uma reportagem. Reportagem com lead, com apuração. Tipo, pensatas não serão consideradas. Artigos não serão considerados. Artigos a gente deixa para a Cláudia, para o Wagner. A gente precisa andar um pouco para fazer artigo e para ter opinião. Então, por enquanto, vamos fazer apuração mesmo. A fonte Arial, corpo 13. Mas, amanhã, esses detalhes vão estar lá na frente para vocês verem. Não precisem ficar apavorados com isso. Obrigada por terem vindo. Gente, até amanhã. Até mais. Obrigada. Obrigada.